Junte a sua mão numa atitude de oração, vamos nos voltar para a imagem da doce Virgem Maria Vamos pedir a sua preciosa intercessão Para que nós que a amamos como mãe de Jesus e nossa mãe Que ela interceda para que nós tenhamos o mesmo foco Nós tenhamos a mesma força Nós tenhamos a mesma fé que ela viveu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Levante a sua mão voltando para São Sebastião São Sebastião Rogai por nós Uma salva de palmas para Nossa Senhora Para São Sebastião E agora levante a sua mão Levante a sua mão, levante Levante, levante Bem com um sorriso Dá uma olhada se o vizinho está sorrindo Se não estiver sorrindo Se não estiver sorrindo, traz aqui para frente Para a gente expulsar esse demônio da tristeza Levanta a mão, levanta a mão Repete comigo Mesmo que não seja a sua Bíblia É minha Bíblia Mas repete como eu for dizendo Esta é a minha Bíblia Esta é a minha Bíblia Eu posso viver Eu posso viver Aquilo que nela está escrito Aquilo que nela está escrito Porque o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Me ilumina Me ilumina E me dá a posse E me dá a posse Amém Amém Sentados Sentados Mais uma vez Boa noite a todos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Eu prometo Que eu vou falar pouco Talvez alguns Quando me viram Falaram assim Ai meu Deus Nós vamos chegar em casa Hoje a meia noite Prometo que vocês vão chegar As onze e meia Então meus queridos E minhas queridas Quando o Padre Rodrigo Natal Me convidou E quando apresentou Foco, força e fé Eu busquei na presença de Deus Dizendo Senhor O que é que Tu queres Que eu fale Senhor Ilumina-me com o Espírito Santo Para que eu possa Realmente falar A este teu povo De um modo especial Que está celebrando Mais um santo São Sebastião E eu tenho a certeza Que Deus te trouxe Aqui nesta noite Para que do mesmo modo Como acontecia No tempo de São Sebastião Você possa sair daqui Fortalecido Fortalecida Você possa sair daqui Se entrou triste Sorrindo Você possa sair daqui Levando realmente A certeza da paz De Jesus No seu coração No seu coração E eu creio Eu creio Que todas as vezes Que a gente se reúne Em nome de Jesus As curas Acontecem Amém As curas Acontecem Jesus Meus queridos Meus queridos E minhas queridas Ele veio Para nos encher Com o Espírito Santo Ele veio Para despertar A nossa fé Sacudir O pó O mofo E fazer com que a gente Volte a sorrir Fazer com que a gente Volte realmente A ter o Espírito De entusiasmo Sim Nós Quando Olhamos Para Jesus Nós temos Que ter a certeza Ele tem tudo O que nós Necessitamos Eu não posso Entender Alguém que diga Eu Acredito Que Jesus É o meu Senhor E continua sendo Fofoqueiro Triste Desanimado Mentiroso Adúltero Eu não consigo Entender Alguém que diga Eu comungo Recebo a Eucaristia E continua sendo Preguiçoso Dominado pelos vícios Pelas fraquezas Pelos medos Pelas inseguranças Eu não aceito isso E por quê? Porque Jesus disse Vinde a mim E vocês vieram Mas Jesus não quer Que somente a gente Vá a Ele Jesus completa Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Amém? Amém mesmo? Por isso Meu querido E minha querida Como é que nós Podemos manter O foco A força E a fé Nestes dias Confusos De crise Que nós Estamos vivendo Primeiro Me veio A mente A doce Virgem Maria A saudação De Isabel Que diz Feliz és tu Bem-aventurada És tu Porque Acreditastes Portanto Repare Maria Santíssima Não era Adulta Maria Santíssima Não era Idosa Maria Santíssima Era uma Adolescente Entre os 14 e 16 Anos Mas ela Tinha alguma Coisa De diferente De todas As outras Mulheres Ela tinha Algo que as Outras Mulheres Talvez 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 Não Tivessem Ela Estava Aberta Aberta Para a Presença De Deus E quando o anjo Aparece Para a Virgem Maria O que é que Acontece Com certeza Ela sentiu Medo O anjo Estava pedindo Para ela Algo que Deus Não havia pedido A ninguém Que ela Iria Gerar O filho De Deus A Bíblia Fala de Promessas Para mulheres Estéreis Por exemplo Abraão E Sara Mas quando Nasceu o filho Tão esperado Todo mundo Sabia que o filho Era de Abraão E de Sara Zacarias E Isabel Idosos Também Deus Promete O filho Eles Não acreditavam Porque eram Idosos Demais E nasce João Batista Mas todo mundo Sabia Que aquela Criança Era filho De Zacarias E de Isabel Maria Tive que Acreditar No impossível A fé É justamente Isso É crer Naquilo Que a gente Não vê E viver Aquilo Que a gente Crê A fé É justamente A gente Acreditar Que o nosso Deus É capaz Capaz De realizar Coisas Impossíveis Lá onde Você Ultimamente Tem achado Que Deus Não é capaz Lá onde Talvez Você tem Fraquejado Desanimado Lá onde Você Talvez Tem Permanecido Ali Machucada Ferida Ferido Deus Deus Te trouxe Aqui Nesta Noite Para que Você Possa Aprender O segredo Do foco Da força Da fé De Maria Maria Sentiu medo Quando o anjo Falou com certeza E quando Ela perguntou Como é que vai Acontecer Isso Preste Atenção Olhe para mim Agora Preste Atenção Cadê o sorriso Nem que for Forçado Assim Apoie o sorriso A coisa Pior Na pregação Eu sou Do tempo Em que Apesar De a gente Não enxergar As pessoas Lá No estádio Do Morumbi Mas a gente Via Quando a gente Falava As pessoas Olhando Fazendo assim Com a cabeça E sorrindo Falando Eu creio Eu tomo posse Hoje Que a gente Vê o povo Dormindo Então Repare Meu querido Deus Está te visitando Amém Como visitou A Virgem Maria Mas como é que Ela venceu Talvez as suas dúvidas E os seus medos O anjo Disse O Espírito Santo Virá Sobre você Põe a mão Sobre a sua cabeça Põe a mão Todo mundo Repete comigo Espírito Santo Vem sobre mim Como vieste Sobre a Virgem Maria Renova o meu foco Renova a minha força Renova a minha fé E renova o volume Da minha resposta Amém? Não tenha medo De pôr a mão Porque as vezes Quando a gente Pede para pôr a mão Eu fico com a impressão Que tem gente Que tem medo Que pegue fogo mesmo Mas é para pegar fogo Cristão parado Me desculpa O cristão Quando pisa Aonde a Eucaristia Vai celebrada Está pisando Em terra santa Amém? O cristão Quando a palavra É proclamada No seu coração No seu coração Diz como a Virgem Maria Faça-se em mim Segundo aquilo Que eu estou ouvindo Realiza pelo poder Do Espírito Do Espírito Esta palavra Mas o Senhor Me deu uma segunda Imagem A segunda imagem É a imagem De Paulo Apóstolo A imagem De um homem Que ninguém Poderia dizer Ele vai se converter Ninguém Poderia Realmente Acreditar Que Paulo Um perseguidor Paulo Alguém Que queria Destruir Os cristãos Pudesse um dia Ter um encontro Com Jesus Mas foi aquilo Que aconteceu Quando ele estava Indo para Damasco Para prender Os cristãos Ele tem um encontro Vivo com Jesus Ele cai Do cavalo Os seus olhos Ficam cheios Como que de escamas E Deus Então pede A um homem Simples Que procurasse Este homem Orgulhoso Chamado Paulo Deus manda Ananias E quando Ananias Chega Onde estava Paulo Ele estende A mão E diz Saulo Saulo Deus me enviou Para que fique Cheio Do Espírito Santo E na mesma Hora As escamas As escamas Caíram E Paulo Ficou cheio Do Espírito Santo Coloca a mão Sobre a sua cabeça Todo mundo Coloca aí Não tenha medo Não Não vai pegar fogo Não E se pegar Dá glórias A Deus Repete comigo Pai querido Que agora esta mão Seja como a mão de Ananias Sobre a cabeça de Paulo E que eu seja Transformado Pelo poder do Espírito Santo Pelo poder do Espírito Santo Amém 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 Bata palmas Bata palmas E finalmente E finalmente A outra imagem Sem dúvida alguma É a imagem De São Sebastião E por que a imagem De Sebastião Sebastião Era Um cristão Que desejava Ajudar Os perseguidos Por causa da fé Quando a gente Fica cheio Do Espírito Santo A gente não Fica contente Somente de rezar De ler a Bíblia De vir à igreja A gente entende Que tudo isso É importante Tudo isso É um combustível Mas para que Para que lá fora Aonde as coisas Acontecem Nós sejamos Realmente A presença De Deus Nós sejamos Testemunhas Nós Sejamos Capazes De dar A razão Da nossa esperança Nós Saibamos Realmente Pelas nossas Palavras Pelas nossas Atitudes Conquistar As pessoas Para que Olhando Para nós Possam dizer Eu quero Eu quero Viver Aquilo Que você Está Vivendo Sebastião Foi assim Desde a sua Juventude Sebastião Entra Para o Exército Romano Não porque Ele gostasse Do Imperador Romano Mas ele Entra Para o Exército Romano Para poder Defender Proteger Ajudar Os Cristãos E este Este Seu Gesto Foi Tão Forte Que ele Se torna Um soldado Da segurança Do próprio Imperador Repare Um posto Chave Porque assim Ele poderia Saber Quando Os cristãos Estavam Sendo Presos E ele Poderia Visitá-los Foi aquilo Que aconteceu Com dois Irmãos Marcos Marcos E Marcelino Haviam sido Presos Eram Cristãos Seus Pais E também Parentes E amigos Iam Até a Cadeia Pedindo Que eles Desistissem De ser Cristãos Porém Sebastião Vai E Começa A insistir Para que eles Não Façam Isso Ele Começou A pregar Com Tanto Ardor Que os Pais De Marcos E Marcelino Se convertem Os Irmãos Deles Também Os Familiares E mais O carcereiro E curas Aconteceram O governador De Roma Fica sabendo Deste Grande Gesto E chama São Sebastião Porque ele Estava doente E ele Precisava De uma Oração De cura O governador Tem um Encontro Com Jesus É curado Se torna Cristão E é Obrigado A deixar De ser Governador Aqui nós Temos meus Queridos E minhas Queridas O testemunho Daquilo Que significa Ser Cristão Neste Domingo Eu via O testemunho De um Homem Terrível Criado Numa Família Sem Valores Criado Numa Família Aonde Ali Reinava Justamente Somente O assalto O roubo A má Vida E ele Contou Neste Testemunho Que ele Para ser Introduzido Numa Quadrilha Ele foi Levado Até Uma Pessoa Que devia Um Dinheiro Para Cobrar E Quando Chegaram A pessoa Não Queria Pagar E Aí Então Os Outros Disseram Corta Os Dois Pés Dele Deram O Facão Ele Cortou Os Dois Pés Ele Foi Preso Porém Um Um Grupo De Cristãos Começou A Visitar Aquela Cadeia Ele No Começo Não Queria Abrir O Coração Para Jesus Mas Depois De Algumas Semanas Uma Noite Ele Diz Ele Se Ajoelhou E Olhou Para Deus E Disse Senhor Se É Verdade Tudo Aquilo Que Eu Ouvi Nestas Semanas Transforma Minha Vida E Eu Quero Ser Cristão Ele Dormiu No Dia Seguinte Ele Acordou E Como Sempre Ele Fazia Ele Acendeu Um Cigarro Mas Ele Percebeu Que Quando Ele Tentava Colocar O Cigarro Na Boca Ele Não Conseguia E Começou A Sentir Uma Náusea Ele Chamou O Capelão E Perguntou O Que É Que Aconteceu O Capelão Disse Você Dormiu Como O Homem Velho E Você Acordou Como O Homem Novo Transformado Por Isso Não Fique Contente Porque Você Vem A Igreja Venha A Igreja Com O Propósito De Você Se Tornar Realmente O Homem A Mulher Que Se Reveste Da Roupa Do Homem Da Mulher Que Foi Lavada No No Sangue De Jesus Para Fé Chegar Até A Gente Testemunhos Como O De São Sebastião Foram Necessários São Sebastião Morre Dá A Sua Vida Mas Ao Derramar O Seu Sangue Ele Derrama Com Alegria Porque Ele Sabe Que Através Do Seu Exemplo Outros Se Converterão Portanto Quando Nós Entramos Na Igreja Nós Temos Que Deixar Deus Entrar Em Nosso Coração Amém Diga Para o Vizinho Deixa Jesus Entrar No Teu Coração Não Fale Aí Não Tenha Medo Não Tenha Vergonha Deixa Jesus Entrar No Teu Coração Levanta Tua Mão Fecha Os Teus Olhos E Repete Comigo Pai Em Nome De Jesus Com A Luz Do Espírito Santo Com A Luz Do Espírito Santo Daime O Mesmo Foco O Mesmo Foco A Mesma Força A Mesma Força A Mesma Fé A Mesma Fé De São Sebastião De São Sebastião Que Eu Tenha Que Eu Tenha Um Encontro Vivo Um Encontro Vivo Com O Teu Poder Com O Teu Poder Para Que Também Atraveste Mim Para Que Também Atraveste Mim Muitos Muitos Possam Chegar A Ti Deus Todo Poderoso Deus Todo Poderoso Feche Seus Olhos Durante Alguns instantes Que Que Você Possa Experimentar Aquilo Que Aconteceu Naquela Noite Naquela Cela Quando São Sebastião Começa A Pregar E os Pais De Marcos Marcelino Familiares O Carcereiro Se Convertem E Muitos São Curados Recebe Com a Intercessão De São Miguel A Cura Lá Onde Você Está Precisando Da Cura Recebe Lá Onde Você Está Precisando Da Libertação Recebe Com a Intercessão De São Sebastião Amém Amém Amém